Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério e neste vídeo eu vou falar sobre o concurso público de Barueri de 2024. Temos a novidade desse concurso público que é qual? Já lançaram no diário oficial, coloquei no blog ColaboraConcurso. Na descrição do vídeo tem o link, você pode acessar lá. Já colocaram a quantidade de inscritos por cargo, também as inscrições definidas, você pode olhar lá se a sua inscrição foi aceita ou não. E também já publicaram o local da prova. Prova de manhã vai ser às 9, já estou sabendo. E nesse dia eu vou participar desse concurso de Barueri, professor de informática. E nesse dia tem outra prova lá em Taboão da Serra, à tarde. E Taboão da Serra ainda não saiu o local. Mas pelo que eu vi a prova ser 9 horas, eu fazendo em 2 horas dá tempo de almoçar, eu espero, e ir para Taboão da Serra fazer a segunda prova. Esse dia vai ser tenso, porque serão duas provas, ainda vou fazer uma live. Inclusive eu vou ter que pedir uma abonada no dia 20, porque não vai ter condições. Imagina como que eu vou ficar na segunda-feira, só o pó da biola. E a prova é que dia? A prova é dia 19 de maio. Está chegando, está perto, mas dá tempo ainda de você comprar apostila. Tem apostila para quais cargos em Barueri? Merendeira e auxiliar de classe, tá bom? Então, ambas custam R$ 21,00. Na descrição do vídeo tem aqui a apostila de merendeira, a apostila de auxiliar de classe. Dá essa força para a gente aí e é barato. R$ 21,00 é o que você gasta no café da manhã, né? Baratinho. Então, os inscritos, a quantidade de inscritos por cargos, se você ver no concurso inteiro de Barueri, foram 28.793 inscritos. É muita coisa, sim, para a cidade de Barueri. Mas, se você for pegar alguns cargos, tem pouca inscrição. Você vê aqui, de médico, a concorrência é muito baixa. Esses concursos, eu não gosto muito desses concursos, que juntam vários cargos, sabe? Eu acho mais interessante lançar edital separado. O edital da saúde, o edital da educação. Quando coloca tudo junto assim, fica um pouco confuso. E, às vezes, demora para homologar, porque um cargo acaba tendo mais fase e atrapalha outros. Eu já vi acontecer isso em concursos públicos. Então, eu penso que, de repente, se alguém da prefeitura, qualquer prefeitura, não só de Barueri, se alguém do governo, pessoas envolvidas com política, enfim, que está à frente de administrações, pensar nisso, pensar que facilita para os candidatos fazer edital separado. Por exemplo, eu preciso para três setores. Saúde, educação e, sei lá, de repente, assistência social. Então, você faz três tipos de editais. Segurança, educação, segurança e saúde. Então, faz três tipos de editais. Fica mais interessante assim. Então, vamos lá, alguns destaques que eu posso falar para você aqui. Agente de patrimônio 2.136, bastante inscrição. Você tem uma celiade classe, que a gente tem a apostila, 5.128. A merendeira, 1.304 inscrições. Lembrando que a maioria desses cargos aqui, quase 95% dos cargos, é cadastro reserva. Mas, as informações que temos até então, é de que é cadastro reserva, porque o último concurso está chamando ainda, alguma coisa assim. Mas, que a prefeitura tem bastante necessidade. Então, um concurso aí que vai ter validade de dois anos, prorrogado com mais dois. Então, tem potencial para estar chamando durante o prazo do concurso aí. Inspetor de alunos, 2.259. Me chamou a atenção aqui. Inspetor de alunos. Enfermeiro, 2.322. Psicólogo, 1.065. Pebe 1, professor de educação básica 1, 5.720 inscrições. Foi mais, teve mais inscrição do que auxiliar de classe, por exemplo. Chama a atenção, porque auxiliar de classe não é nem nível médio, é nível fundamental. E teve menos inscritos. Vamos lá, educação física, 604. Educação física sempre, no Pebe 2, sempre a educação física acaba se destacando. Por exemplo, arte, teve menos, 363. Aí você vê outras, geografia ali com 200 e pouco. E professor de matemática, 477. Professor de português também, 477. Incrível, mesma quantidade aí. Como eu disse, eu vou fazer a prova nesse dia para professor de informática. Eu penso que este cargo, professor de informática, vai crescer. Vai ter uma evolução daqui a uns anos, dois, três anos. Vai começar a ter na educação básica, em várias prefeituras. E vai evoluir essa questão aí. Inclusive, já estou correndo atrás de uma segunda licenciatura. Eu achei aqui de um ano, um ano. Aqui perto do Giadema. Então, eu vou fazer. Que é a licenciatura de informática. Tem esse curso. De licenciatura para informática. Então, no meu caso, vai ser uma segunda licenciatura. Que, na verdade, é a terceira. Mas é uma segunda licenciatura. Por quê? Por ser licenciatura em informática. Vai ter a base. A base que todo curso de licenciatura tem. Que são os teóricos. Que é a Gia, Pigopist, Valon. Então, não precisa estudar essa parte. Que já viu. E vai só para a parte específica. Que aí, no caso, é a informática. Então, assim. Um curso de professor de informática. Nível superior. Para licenciatura. Basicamente seria o quê? Três anos. Mas dois anos ali. Só conteúdo voltado para a área de pedagogia. Que eu já tenho. Já sou pedagogo. E o último ano. Só a informática. Normalmente é assim que funcionam os cursos aí. De licenciatura. Muitos são assim. Então, pense em fazer já. A segunda licenciatura de professor de informática. Porque é uma tendência. Sim. Na educação básica. Eu já venho observando isso. Aqui em São Caetano tem. Em Baruerim tem. E mais para frente. Essa questão do um terço. Ah, um terço. Da jornada para o professor planejar. Pode encaixar o professor de informática. No meio. Para auxiliar. Num terço de planejamento do professor Pebinho. Por exemplo. O que é um terço de planejamento? Se o professor tem uma carga horária semanal de 30 horas. Ele precisa no mínimo. Aqui estou falando no mínimo. Ele precisa no mínimo 10 horas para planejamento. Que são 10 horas sem alunos. Planejando aula. Corrigindo atividades. Fazendo lançamentos de dados. Se precisar. E algumas prefeituras pedem. Então. O professor de informática. Ter uma aula de informática. Numa situação dessa. É interessante. Para auxiliar. Então. Eu penso sim. Que é uma grande tendência. 485 inscritos. Para Peb 2 informática. O número de inscritos foi alto. Porque. Pede licenciatura em qualquer. Qualquer ramo. De atividade. Pedagogo. Professor de informática. Tanto faz. E pede um curso. De informática. De pelo menos 240 horas. No meu caso. Eu tenho um curso técnico de informática. São 1.500 horas. Tranquilo. E aí. Eu penso que. Talvez. Por essa exigência. Não ser tão grande. Assim. Teve mais inscritos. Por exemplo. Em São Caetano. As inscrições. Foram baixíssimas. Para esse cargo. Por quê? Pedir licenciatura em informática. Por isso que eu. Que eu falo. Em fazer. A licenciatura em informática. Porque alguns concursos. Para professor de informática. Podem vir pedindo. A licenciatura. Agora. Bebe um. Cinco mil setecentos e vinte inscritos. Uma concorrência. Boa. Não tem. Tanta inscrição assim. Porque a gente já viu. Por exemplo. Em Santo André. Onze mil inscritos. Em São Bernardo. Quinze mil inscritos. Então. Pensar aqui. Em cinco mil setecentos inscritos. Poxa. Show de bola. Interessante. Auxiliar de classe. Cinco mil cento e vinte e oito inscritos. Lembrando que tem. A apostila. Para auxiliar de classe. Tá no lucro também. Por quê? A DI. Em Mauá. Teve muito mais inscritos. Teve oito mil. Se não me engano. Em Santo André. Acho que. Liberou sete mil. Algo nesse sentido. Então. Também. Tem menos inscritos. Do que. Outras prefeituras. E Merendeira também. Um número interessante. De inscritos. Mil trezentos e quatro. Também. Tem a apostila. Tá bom? Interessante. Já vi concurso. De Merendeira. Com dois mil e quinhentos inscritos. Dois mil e seiscentos inscritos. Então. Mil e trezentos. É pouco. Em relação. Ao que acontece. Com. Em outras prefeituras. Então. É isso gente. Eu vou participar desse concurso. Do dia dezenove. Né? A noite vai ter live. Quando eu chegar. De Taboão da Serra. Vou jantar. Tomar um banho. Tomar um banho primeiro. Depois jantar. Tem que fazer assim. Tomar um banho. Jantar. Me preparar. E fazer a live com vocês. Talvez seja até um pouco mais tarde. Porque no outro dia. Eu não vou trabalhar. Vou pedir a abonada desse dia. Espero que seja definida a abonada. Porque eu vou taçar o caco. Obviamente. E aí eu faço a live com vocês. Vou ficar aguardando. O local da prova de Taboão da Serra. Para comparar. Ver se vai dar mesmo. Para que eu faça as duas provas. Mas. A de Barueri. Estou confirmado. Eu vou sim. Tá certo? É isso. Dá uma olhada nas apostilas. Depois dá uma olhada no texto lá. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.